É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Minhas amigas e meus amigos, como juiz, Gandini criou o projeto Moradia Legal, que recebeu o prêmio Inovare por ter reurbanizado as favelas e melhorado a vida de milhares de pessoas. Como prefeito, Gandini vai renovar a cidade. Ele já mostrou que é capaz. Gandini é uma nova atitude em Ribeirão Preto. No dia 7 de outubro, vote Gandini. Vote 13. Gandini firmou em cartório o compromisso de abrir mão do salário de prefeito. O ato formal aconteceu no quarto cartório de notas, no centro de Ribeirão. No documento, Gandini afirma que já recebe salário por ser juiz aposentado. Poderia, por lei, acumular os dois salários. Mas o que ele ganha hoje é o suficiente para o seu sustento e o de sua família. Esse dinheiro será destinado ou a alguma obra de interesse da população mais pobre, ou será destinado a entidades assistenciais à escolha da comunidade. Nova atitude. A caminhada de Gandini rumo à prefeitura começou durante a convenção do PT. Foi quando ele mostrou a que veio. Eu quero ser prefeito, mas não prefeito, para ter o tipo de atitude que tem tido. Mas atitudes inovadoras. No Ribeirão Verde, Gandini esteve com o povo e recebeu todo o apoio das pessoas. E também pode contar com o meu voto, que é hora de votar para ele também, que se Deus quiser ele vai fazer o melhor para nós. A gente quer resgatar aquele período em que a população era ouvida e respeitada. E então, o apoio popular começou a crescer dia após dia. Gandini é muito especial demais. Agora é a hora da gente renovar, da gente mudar. Na Avenida Dom Pedro. Tem que ser gente nova, né? Gente diferente. Conhece as leis, né? Ele sabe a necessidade do povo. No centro da cidade. Igual o Lula fez, agora está a Dilma aí. Então o Gandini vai entrar para ver se melhora o Ribeirão para nós. Só faz tempo que a gente precisava de alguém como ele. E agora que ele apareceu, a gente não pode deixar escapar essa oportunidade. Avenida Saudade. Deus abençoe, Senhor. Obrigado. Jardim Progresso. Nós vamos regularizar, dar documento para todo mundo aqui. E o esgoto vamos refazer. Eu acredito nele. Ele desceu com os pezinhos na favela, no dia dos nossos conflitos, resolvendo nossos problemas. Ele é um desfavelador, ele foi pobre. Então eu vou votar nele. Na Vila Monte Alegre. Local urbanizado por Gandini. No programa Moradia Legal. Ele fez muito para nós e pode fazer muito mais como prefeito para Ribeirão. Desde quando começou a urbanização aqui, ele está junto do lado da gente e lutando junto com a gente. Quintino 2. Trabalha do povo. A renovada é seu. Porque nós precisamos de uma pessoa forte para governar a nossa cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que vai ser uma renovação. Quintino 1 e Parque Avelino. Ele está mais preparado. É o que está com a proposta melhor para Ribeirão Preto. Passei conhecer ele agora pessoalmente e vi que realmente era tudo aquilo que eu pensava mesmo. Avenida do Café. As pessoas estão querendo renovação. Cara nova, gente nova e um modo novo de fazer por isso. Eu acho que o Gandini é essa mudança que o Ribeirão está precisando. Em cada rua, em cada bairro, uma só voz. É Gandini no segundo turno. Ribeirão, agora é Gandini. Viva Ribeirão e viva o Brasil. Fico muito feliz pelo carinho do povo nas ruas. Sinto em todos os desejos de renovar nossa cidade. Apesar dos problemas que Ribeirão enfrenta, na segurança, na saúde, no transporte coletivo, na educação, nossa gente tem muita vontade de melhorar e sabe que tem o poder de fazer a mudança. Para mim, propostas são compromissos. Tenho o apoio total da presidente Dilma para melhorar o atendimento na saúde. Vou fazer nas creches as bases de apoio à saúde e educação das crianças. Vou instalar o gabinete de segurança, retomar o projeto Moradia Legal, criar o parque ecológico do Aquífero Guarani, entre muitas outras ações do programa de renovação da cidade. Com a força do povo, chegou a hora de uma nova atitude em Ribeirão. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gantini. Homem de fibra veio pra renovar, com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gantini, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão afinal. Gantini, pra cuidar do nosso povo, com justiça social. Gantini, uma nova atitude em Ribeirão. Gantini, um pensamento novo, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão.